Salve, salve, muito bom dia! Vai começando por aqui mais uma edição da nossa revista radiofônica. Sim, informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, 20 de novembro de 2018. Sejam bem-vindos no Banco dos Réus. Justiça aceita denúncia contra Fernando Haddad. Pesam contra ele os mesmos crimes pelos quais Lula foi condenado. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele nega as acusações. Imagem, nem sempre é tudo. O caso de assédio, que não era assédio, mas que pra muita gente continua sendo assédio. Peraí, não entendeu nada? Já já o Vini vai contar o que se passou com uma repórter da Globo e um auxiliar de filmagem durante uma partida do Campeonato Brasileiro. Dia da Consciência Negra. Nossos convidados pensam, cada qual a sua maneira, a questão racial no Brasil. Daqui a pouquinho a gente recebe, aqui no estúdio do Morning Show, o vereador por São Paulo, Fernando Holliday, integrante do MBL, e a professora Adriana de Cássia Moreira, mestre em literatura, cultura e política afro-brasileira, africana e da diáspora negra. Esse são alguns destaques do Morning, que tá apenas começando, e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Vini, bom dia. Bom dia, Edgar Piccoli. Temos uma hashtag pra chamar de nossa, não? Vamos lá, né? Vamos a ela. Direto e reto, né, Edgar? Dia da Consciência Negra, nesse dia 20 de novembro, nós vamos para os assuntos mais comentados do Twitter. Bora lá. Com a hashtag Negros no Brasil. Negros no Brasil é a nossa hashtag. Você participe, interaja com a gente aqui, mande a sua pergunta, a sua participação, a sua sugestão. Isso aí. A sua análise. A sua reflexão. A sua reflexão sobre o programa de hoje, que vai pegar fogo, hein, Edgar? O caro espectador e ouvinte também participa e interage pelo nosso WhatsApp. Fique à vontade, 1193117009 é o nosso número. Você pode fazer a sua reflexão sobre a questão do racismo, a questão do ativismo negro, cotas nas universidades. O próprio dia, a reflexão sobre o dia da consciência negra, fique à vontade, mande pra cá a sua gravação. Pare o carro, se for gravado o automóvel, é básico, hein? Estaciona antes de mandar o vídeo pra cá. Grava com o celular na horizontal, tá bom? Estamos aguardando a sua mensagem para o 1193117009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, assim você leva a nossa programação pra conferir onde e quando você bem entender. Pode baixar o aplicativo da Pan, tem pra iOS, tem pra Android, pra também todos os sistemas operacionais. Você baixa o aplicativo e leva a programação da Pan pra ouvir e conferir onde e quando você bem entender, beleza? Transmitimos também pelo portal jp.com.br, pelo nosso canal youtube.com.br, além de conteúdo extra nas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook. Passe na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica bem feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show está apenas começando. A gente abre o noticiário na política. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que se tornou réu nessa segunda-feira por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o petista teria solicitado entre abril e maio de 2013, por meio do então tesoureiro do PT João Vacari Neto, a quantia de 3 milhões de reais da empreiteira UTC Engenharia, para supostamente quitar dívidas de campanha com a gráfica de Francisco Carlos de Souza, conhecido como Chicão, ex-deputado estadual do Partido dos Trabalhadores. A promotoria sustenta que, entre maio e junho daquele ano, a empreiteira efetivamente repassou ao ex-ministro a soma de 2 milhões e 600 mil reais. Ainda segundo o MP, Vacari representava e falava em nome de Haddad. A promotoria afirma que constou da agenda de Fernando Haddad, quando já no exercício do cargo de prefeito de São Paulo, um encontro com o empreiteiro da UTC Ricardo Pessoa, no dia 28 de fevereiro de 2013. Haddad nega as acusações e afirma que o delator do caso não tem credibilidade. Vamos lá, Caio, bom dia. Bom dia, bom dia ouvinte da PAN. Bom, sobre o processo aí do Haddad, na verdade, haja missa, haja comunhão, né? Nunca antes na história desse país, tantos petistas ateus rezaram tanto, né? Aqui a grande, só fazer um disclaimer, né? É importante falar isso, porque ele tá como réu, né? E tem que fazer essa distinção. Não houve condenação, nem julgamento ainda, lógico que não. Só que pra você chegar nessa fase processual, você tem que ter um inquérito, uma investigação. É necessário que o Ministério Público faça a denúncia e essa denúncia é acolhida, ela é recebida pela justiça, né? Ela chega com mais sustentação, é isso? Exatamente. Então, assim, não é condenado, mas já existe aí, vamos dizer, indícios claros, evidências de que houve ato ilícito, né? Pra mim, a grande novidade nesse processo é que ele é o primeiro, no caso do Haddad, derivado da Lava Jato, né? Ele já tem mais de 30 processos nas costas por improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, inclusive corrupção e lavagem de dinheiro, que é o caso dessa acusação. E o processo, ele fala de um pagamento aí de 2 milhões e 600 mil reais pra saldar dívidas de campanha. E é a campanha de 2012 ainda, campanha pra prefeitura. Ouvinte da PAN, principalmente paulistano, vai lembrar, essa foi uma campanha milionária, custou mais de 60 milhões de reais e ela falava do novo homem, um novo homem para o novo tempo. É muito louco, retomava até o conceito soviético de novo homem, né? Ele flertava com isso e tinha alguns episódios dessa campanha, que ele estava no meio de hologramas, falava do arco do futuro. Foi a campanha que ele prometeu construir 20 centros educacionais, né? 20 céus na periferia. Fez só um, que já estava mais ou menos encaminhado. E qual que é o esquema geral do qual essa ação penal trata? Do caixa paralelo que a UTC mantinha com o PT. São os dois barbudos, né? O Ricardo Pessoa, da UTC, e o João Vacari, ex-tesoureiro do PT. A gente está falando num caixa paralelo de mais ou menos 15 milhões. E desses 15 milhões, então, de propinas, de estoque de propina, vamos dizer assim, 2 milhões e 600 mil teriam sido destinados pra pagar essa conta. Só que o que chama atenção, pra mim, nessa história toda, é que a gente está vendo aí a pá de cal naquela cantilena de que o Haddad é o cara certo no partido errado. Não, não é o caso. Não mesmo, não mesmo. Ele está completamente alinhado. Ele tem todos os pré-requisitos aí pra ser um petista exemplar. Então, a subserviência ao Lula, né? Uma obediência canina aí pra evitar uma injustiça com os cães. Afinal, o cachorro também é gente. Dá uma postura bovina em relação ao Lula. Conivência com a corrupção. Nem sempre todos são beneficiários, mas coniventes com certeza. Conivere vem do latim, significa fechar os olhos à corrupção. E a negação, né? Negar, negar até a morte. A negação e a ausência de autocrítica, né? Eu fico imaginando a desilusão dos eleitores, principalmente o cor do Haddad, que ele tem desde o começo aqui, desde São Paulo, que é a elite urbana universitária, né? O pessoal até que se intitula de socialista, lógico que não armado de foice e martelo, mas sim armado dos seus iPhones, provavelmente comprados pelos seus pais, essa elite burguesa opressora, né? E pode ter certeza que a desilusão vai ser grande, porque o Haddad tem tudo pra ser o novo Aécio, né? No sentido de que era um cara que parecia uma alternativa pra muita gente, mas eu posso afirmar categoricamente pros eleitores que vocês votaram num embuste, o Haddad é Lula em pele de cordeiro. Tá aí, a denúncia, só pra completar a notícia, a denúncia foi apresentada em setembro, né? Pelo então Ministério Público Estadual de São Paulo, pelo Ministério Público Estadual de São Paulo, através do promotor Marcelo Mendrone. E agora aceita pelo juiz que o torna o Haddad réu nesse processo aí de lavagem de dinheiro, em que é no Caixa 2. A defesa nega, a defesa diz que isso é uma denúncia requentada, que vem da... já foi inclusive afastada esse depoimento, essa delação, ela vem requentada e que foi rechaçada já pelo Supremo Tribunal Federal, nesse mesmo depoimento, com o mesmo conteúdo, né? Por falta de dados e elementos comprobatórios aí. O Haddad diz que, inclusive em campanha, você deve se lembrar, quando em campanha é acusado disso, Caio, ele dizia que, na verdade, essa delação aconteceu porque o cara, primeiro, tá preso e quer diminuir a sua pena, quer dizer, tá penalizado e quer diminuir. Isso é um fato, né? E que, na verdade, Ricardo Pessoa e Valmir Pinheiro, diretores da UTC Construtora, teriam tido interesses contrariados ali, né? Naquele modus operandi das construtoras atuarem junto aos governos. Esse foi o grande argumento dele. Ele falava assim, bom, então me mostra uma obra na UTC durante a minha prefeitura, né? Ru, a questão é que, como ficou claro pelo processo, a gente tá falando de um caixa paralelo, de uma propina pra trás, né? Um estoque de propina, que era utilizado pra, às vezes, pra loculetação pessoal e, nesse caso, pra pagamento de saldo de campanha, né? E não é a primeira vez que o Haddad estoura as contas, né? Agora, na campanha presidencial também, a campanha dele fechou em déficit, sem falar no rombo bilionário que ele deixou pra gestão seguinte, em São Paulo, de 7 bilhões de reais. E, infelizmente, isso não é uma prerrogativa exclusiva do PT. No caso, a gente tá falando dele porque ele é um quadro do PT, mas todos os partidos tiveram questões envolvendo a justiça, questões de caixa 2, dinheiro não contabilizado em campanha. Quer dizer, é um mal que o Brasil padece há muito tempo. Vamos lá, Vini, na abertura do programa eu fiz aqui uma... Deixa eu até mudar a trilha sonora, Vini, pra gente girar o assunto de vez aqui no Morning Show. Eu falei na abertura do programa que eu dei como destaque, mas ninguém entendeu. Eu vou repetir aqui, ó. O caso de assédio, que não era assédio, mas que pra muita gente continua sendo assédio. Você, como corintiano, tá mais do que legitimado pra comentar essa notícia. Vamos passar limpo essa história? Essa história envolve profissionais da TV Globo e, aliás, que é uma repercussão grande nas redes sociais, né, Vini? Do que se trata? Conta pra gente. Bem grande, bem grande. Nós vamos ter que fazer agora um exercício ao passado, voltar para o último sábado, Edgar, onde teve aquele épico encontro entre Corinthians e Vasco da Gama, o jogo dos desesperados, né, pra ver quem que não ia cair. E no final do jogo, a situação estava tão tensa ali que teve, obviamente, uma confusão entre os jogadores, né, jogadores do Corinthians com jogadores do Vasco, arbitragem, aquela coisa toda. E no meio disso tudo, à beira do campo, estava a repórter Fabiola Andrade da Globo, da Sport TV, né, que estava fazendo ali a cobertura do jogo. E um pouco atrás dela, um assistente de câmera da mesma emissora, ou seja, que trabalhava, que trabalha com a Fabiola. E agora, começou a circular, no início dessa semana, um vídeo feito por torcedores que estavam na Arena Corinthians, onde, Edgar, dá-se a impressão de que esse profissional assistente de câmera estava assediando a Fabiola. Estava ali aproveitando daquela ocasião pra passar a mão na Fabiola. Vamos ver esse primeiro vídeo que mostra, que nos dá realmente essa impressão. Pode soltar aí, Murilão? Então tá lá, começa, né, então essa confusão. A gente vai ver já a Fabiola aqui se encaminhando ali na beirada do campo. Ela tá de azul. E o assistente logo atrás, fazendo um movimento com as mãos. E agora ele vai se aproximar um pouco mais dela. Sim. E vai ter um gesto ali com a mão. Esse gesto, né, que já é um segundo gesto, é o que dá mais essa conotação de que ele estaria assediando a Fabiola. Isso viralizou demais, né? Todo mundo passou a comentar, todo mundo começou a repudiar já de cara, né? A culpar esse profissional, a julgar esse profissional e emitir aí o repúdio com relação à suposta atuação dele, né? O próprio Corinthians, Edgar, pela sua rede social, colocou o seguinte. O Esporte Clube Corinthians Paulista se solidariza com a repórter Fabiola Faria Andrade, vítima de assédio por um colega de imprensa durante a confusão no jogo de sábado. O episódio lamentável é prova irrefutável da importância das várias iniciativas do clube. E aí colocou ali uma hashtag respeita às minas, que é uma hashtag que o Corinthians já utiliza eventualmente aí em ações, né? Com respeito às mulheres. E olha só... O auxiliar de câmera é da equipe da TV Globo? Da equipe da TV Globo. Trabalha junto com ela. Trabalha junto com a Fabiola. Fazia anos, né? Isso, isso. E aí um próprio seguidor do Twitter também acabou questionando a Fabiola dessa situação. E olha só o que ela respondeu, Edgar, né? O menino queria saber até quem que era ali, né? Qual que era a repórter que estava sendo envolvida naquele caso. E ela respondeu o seguinte. Sou eu. A Globo vai apurar. Estou arrasada. Obrigada por avisar. Ou seja, ela no momento ali... Aparentemente ela não tinha tomado conhecimento. Não sentiu o que tinha acontecido. E depois de ver esse primeiro vídeo, ela falou, opa, alguma coisa diferente aconteceu ali naquele momento. E como ela disse, a Globo estava ali na dela ainda, apurando e investigando a situação. Quando surgiram outros vídeos, outros momentos. A gente vai ver agora um segundo vídeo, Edgar, que mostra um pouco mais de perto, por outro ângulo até, que esse profissional, na verdade, estava manuseando... Isso. Os cabos. O cabo, isso. O cabo ali... E faz um movimento com a mão que parece uma passada de mão na bunda dela. Vamos falar claramente. Apesar deste vídeo ser um vídeo que está um pouco até cortado, não tem aquele... Não, mas dá para ver o cabo. Não tem aquele outro momento, mas dá para ver o cabo na mão dele, né? Ele está enrolando o cabo ali. Dá para ver que ele está enrolando o cabo. Então tudo não passou do quê? Mal entendido. Mal entendido. E de uma grave precipitação dessas pessoas que já julgaram esse profissional, que provavelmente deve ter família, que poderia ter perdido o emprego dele. Olha que coisa, hein? Então você vê onde as coisas... Mas a ilusão de ótica é poderosa. Naquela imagem de longe, você realmente é induzido a crer que ele realmente... Ao erro. Isso, ao erro, exatamente. Felizmente, né? Tinha ali outro... Agora, quando a gente para para pensar na frieza do caso, né, Edgar? Primeiro, o cara é um assistente de câmera. Ele está ali no seu exercício da profissão. Vamos supor que ele fosse, né? Um cara que queria ali se aproveitar daquela situação para cometer um assédio. Será que não ia passar pela cabeça dele? Em rede nacional. Olha, eu estou aqui em volta de 40 mil torcedores que estão com seus celulares na mão. Tem diversas câmeras aqui também, inclusive da emissora para a qual eu trabalho. Será que ele passou pela cabeça dele que em nenhum momento isso ia ser flagrado? Eu duvido muito. E tem também a não reação da Fabiola na hora, que pode até ser justificado também pelo calor do momento. Ela estava concentrada ali no que estava acontecendo e não tinha percebido. Mas, felizmente, tem esse outro momento agora, tem esse outro vídeo que fica muito claro que não houve esse assédio. E aí, pela própria rede social, a Fabiola Andrade colocou ali uma nota de esclarecimento, Edgar, dizendo que a respeito do vídeo que estava circulando nas redes sociais, ela viu por outros ângulos do mesmo momento do jogo e também conversou com o colega que trabalha com ela há cinco anos. Ela disse que ele procurou ela por várias vezes no dia de ontem e ela disse que não aconteceu assédio ou abuso. Ele estava manuseando o cabo de áudio que fica preso à minha roupa durante a transmissão. Situação comum em dias de jogos. Ou seja, por isso a aproximação também. O cabo fica preso na roupa dela. Ela agradeceu a todas as manifestações de apoio e solidariedade dos clubes, dos amigos, seguidores, enfim. E disse que o episódio serviu para mostrar mais uma vez que essa luta se fortalece cada vez mais. E o Corinthians, obviamente, também. Aí fez um outro pronunciamento ali. O Corinthians que se precipitou bastante, colocou lá também o pedido de desculpa aos profissionais envolvidos, também a torcida. Tem que esperar o juiz apitar, né? Eu não entendi. Na verdade, o Corinthians tinha que ter pedido o VAR, né? Antes. Está todo mundo com o pé atrás, né? Agora, você acredita, Edgar, que mesmo assim, eu tenho visto manifestações de pessoas na internet dizendo que não, que aconteceu. É o poder do rumor, né? O assédio, né? Porque, como eu disse, esse vídeo, o segundo, ele é um pouquinho cortado, mas fica claro, né? Fica claro, fica muito claro. Fica muito claro. O cabo que não houve assédio nenhum. E, assim, as causas, os movimentos, eu acho que são bacanas, são legítimos, são importantes, mas também com o pé no chão, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que ter provas, tem que ter embasamento para poder acudir alguém. Cara, isso me lembrou um termo que se popularizou muito em 2016. Aquele dicionário Oxford, né? O dicionário inglês, ele sempre elege um termo do ano. E o de 2016 foi pós-verdade, né? Em inglês é post-truth. Eu até peguei a definição aqui, porque eu acho que ilustra bem esse caso, assim, esse comportamento de manada, essa coisa insana que rolou nesse episódio. Olha o que o dicionário Oxford fala sobre a pós-verdade, Edgar. São circunstâncias em que fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal, né? Então, o que que, por exemplo, a minha corrente política, né? Que eu sigo, que é o conservadorismo, a gente se pauta geralmente pela premissa de que contra fatos não há argumentos. Mas hoje em dia, né? Parece que tem uma inversão de valores e aí essa última parte da fala do Vini traz bem isso, né? Parece que contra argumentos não há fatos, né? Então a coisa já tá esclarecida e mesmo assim... A própria suposta vítima, né? Reconheceu que não houve nada. Porque o ponto é o seguinte, o que que é a pós-verdade nesse caso, né? O que que é a supremacia, aliás, a primazia da emoção sobre a razão, né? Existe uma predisposição em algumas pessoas, obviamente, uma predisposição até preconceituosa de você julgar e condenar um fato sem se ater aos dados, aos números, às evidências e tal. Então, e tem aí um outro ponto também que eu achei muito interessante. A gente viu vários casos aí das pessoas se solidarizando com a repórter depois que o episódio tava esclarecido, né? Só que assim, em última análise, é óbvio que ela não fez isso por má fé. Mas ela concorreu aí pra calúnia e difamação desse profissional. Então assim, tudo bem você reconhecer, poxa, parabéns por elucidar a questão com celeridade. Mas a gente tem que se solidarizar, isso sim, é com o profissional, né? Então a minha solidariedade vai pras vítimas reais, né? De assédio. E pro profissional que deve ter passado um grande perrengue e deve ter ficado apavorado, né? A pós-verdade é a mãe da fake news ou a boneda? Tem um vídeo também, Caio, Edgar, do próprio Premier que tava transmitindo o jogo no sábado. E a gente não pode colocar aqui, obviamente, por direitos. Que depois também ele até se encaminha ali do lado dela, conversa com ela. Porque eles estavam ali trabalhando juntos, né? Então era muito improvável que uma situação dessa ocorresse também, né? E até um, sei lá, um esbarrão. É que ali a gente vê um movimento que suscita a mente a crer que ele abusou. Mas ele tava, na verdade, enrolando os cabos presos à cintura dela ali, provavelmente. Isso é uma coisa normal pra ela usando e manuseando o microfone. O cabo não arranca, não puxa da mão dela, não causa uma desconexão ali. E, consequentemente, o corte do áudio. Agora, até num bololô desse, de repórter, tentando ali uma sonora, uma imagem melhor. Ué, poderia até acontecer e mesmo assim não ser assédio, né? Quer dizer... Olha, eu até, por experiência própria nessa eleição aqui pra cobertura da rádio, olha, teve um momento de apavorância. Você não sabia em quem que você tava encostando. Quem que tava encostando... Porque é muita gente, né? A profissão tem dessas também. Com perdão do trocadilho, nesses momentos, é um pega pra capar, né, Vini? Verdade, verdade. Vamos lá, de volta à política. A juíza Gabriela Hart deu sua primeira sentença depois de ter assumido os trabalhos que eram tocados pelo Sérgio Moro. A repórter Natasha Mazzaro traz os detalhes pra gente. A juíza substituta Gabriela Hart condenou o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa é a primeira condenação de Gabriela desde que assumiu a 13ª vara da Justiça Federal do Paraná. Ela ficará à frente dos processos da Lava Jato até que seja escolhido o novo juiz titular. Renato Duque foi condenado a três anos e quatro meses de prisão. A pena poderia ser maior, mas a juíza considerou a colaboração espontânea do ex-diretor da Petrobras. Outras duas pessoas também foram condenadas, mas elas fecharam acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Por isso, continuam cumprindo a pena acordada. Nesta ação penal, Renato Duque foi denunciado de ter participado de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro para favorecer uma empresa italiana de serviços de petróleo na contratação de obras da Petrobras. O ex-diretor da estatal já foi condenado oito vezes na Lava Jato e está preso desde 2015 em Curitiba. No ano passado, o ex-juiz Sérgio Moro estabeleceu que Renato Duque sairá da prisão após cinco anos de regime fechado. Tá aí a reportagem da Natasha Mazzaro, Caio. Tem político corrupto, petista pedindo para o Moro voltar para Curitiba. O saudado do Moro? O circo... Quem diria, né? Eu acho que com o Moro ainda era possível ao PT dar asas a sua imaginação, trabalhar um pouquinho a fantasia, criar aquela narrativa de perseguição, mas com a doutora Hart, a juíza do nosso coração... Trocadilha em homenagem ao nosso produtor Arcon. Brincadeira. Ou até hard, né? Porque o hard dela tem o D antes do T, né? Quer dizer, hard de core. Eu fui mais amoroso, denotando a minha parcialidade no caso. Bom, a doutora Hart, a juíza do nosso coração, fica um pouco mais difícil, porque bater em mulher pega mal, né, Edgar? Querendo ou não, eu acho que o meu comentário sobre isso é que o Lula sentiu essa dificuldade na pele. A gente tá falando daquele depoimento de semana passada, em que ele sacou a frase épica de que nunca foi tão fácil ser ladrão no país, mas eu não sei se vocês lembram, mas é emblemática, assim, a primeira parte desse depoimento, ele já chega usando uma técnica de intimidação clássica, que ele, assim que ela se pronuncia pela primeira vez, ele exorta ela a falar mais alto, né? Então, passando uma impressão de que ela estaria insegura na fala, já intimidando. E é óbvio que, assim, no mundo real que a gente vive, que o ouvinte da PAN vive, a gente sabe que interromper as pessoas é simplesmente falta de educação. Mas nesse mundo de política identitária e tal, criou-se uma expressão, né, o feminismo militante, ele criou uma expressão que designa a interrupção que um homem faz no discurso da mulher. E é um neologismo americano que se chama man-terrupting, né? Vamos aumentar aí o glossário do ouvinte da PAN. O man-terrupting é a junção da palavra man, né? Homem com interrupting, né? Que é o gerúndio de interromper. Então, o Lula praticou o man-terrupting com a juíza em vários momentos, mostrou aí a sua total falta de educação. Lógico que a gente tem que aliviar um pouquinho pro Lula, ele também foi mal educado com o membro masculino do Ministério Público. Então, é uma coisa generalizada. Mas foi engraçado porque eu não ouvi nenhuma feminista comentar sobre o man-terrupting do Lula. E esse foi um exemplo ilustrativo, né? E tem uma coisa curiosa, né, no depoimento dele, esse mais recente, referente ao sítio de Atibaia, tudo que ele, quando a indagou, né? Ah, eu quero que me digam, me provem que eu sou dono. Mas a acusação nem era essa, na verdade, né? Não era a questão da posse do sítio, né? E sim, da suposta, digamos, do suposto favorecimento. Ele teve dificuldade de lidar com a autoridade feminina. Eu acho que isso daí ficou muito claro, porque ele sabia que se ele subisse muito o tom, ia pegar muito mal. Nesse momento que você falou, ele, imagina, ele questiona a juíza, né? Ele começa a fazer perguntas pro juízo, ela claramente... E falou, olha, lamento que a tua defesa não tenha lhe informado, mas a acusação não é essa, né? E quem faz as perguntas sou eu. Agora, o mais legal é que eu acho que a doutora Hart, ela trouxe Marias e Clarices pra sala lá do interrogatório, né? Ela trouxe a dona de casa com a frase épica dela, que pra mim é a frase do ano, que é, se continuar nesse tom comigo, a gente vai ter problemas. Eu já ouvi isso várias vezes da dona Mariângela, que já tá ficando famosa aqui no programa. A gente lascou várias palmadas. Era o preâmbulo da palmada, viu, Digardo? Na verdade, não, né? A gente já estabeleceu que era o viscão. E a dona Mariângela. Bom, vamos lá. Fechou? Fechou? Fechou. Vamos lá. Cara, você sabia que minha mãe também é Mariângela? Olha aí. Você tá brincando? Tudo junto? É, mas cada um tem o filho que merece. Mas levou tapa também ou não? Levou umas palmas? Também. Vamos pra Brasília. A gente lá é brava mesmo. Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal, conta pra gente. O Bolsonaro tá por aí, com formação de equipe, agenda lotada em Brasília. Como é que vai ser o dia do presidente eleito, Jair Bolsonaro? Bom dia, Trindade. Você levava palmada também, quando pequeno, Trindade? A minha geração foi toda a base de palmada mesmo e de contagem. Olha, um, dois, três. Peraí, vamos tentar essa ligação de novo. Murilo, tá com uma interrupção ali, tá com um som de telefone. Eu não sei, sempre acontece, deve ter alguém ligando pro Trindade na mesma hora que a gente fala com ele, Vinho. Eu acho que o cara fica ouvindo o programa pra hora que o Trindade entra e liga pro Trindade, né? Você precisa avisar, precisa bloquear a linha do Trindade lá. Mas a gente vai saber como é que tá a movimentação em Brasília agora, nessa preparação, nesse final, né? De governo do presidente Michel Temer e preparação do novo governo. Tá acabando mesmo, hein? Tá acabando. Quem diria, um cliente de governo. E aí, mas não sei, vai ser um alívio ou vai ser mais problema pro senhor? Vai ser, na verdade, eu já estou fazendo a transição para facilitar a vida do Bolsonaro. E o foro, presidente? Eu estarei por aí, né? Eu estou esperando algum prefeito, algum governador, né? Me dar o cara, quem sabe, pro Bolsonaro, né? Me dar o ministério. Você tá querendo. Qual é o ministério que tá sobrando aí? Você tá... Na educação, não sei, qualquer um. Na saúde. Como é que é? Já temos contato aí com o Trindade novamente? Vamos lá, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta, então, com o Trindade aqui pra falar com a gente sobre a movimentação em Brasília, né? Esse governo já de transição de Jair Bolsonaro. Renato agora, 10h30, horário de Brasília. Vamos lá, fazer contato com os nossos olhos e ouvidos em Brasília. Falar com o Zé Maria Trindade agora sim. Trindade, vamos lá, como é que tá a movimentação por aí nesse governo já de transição, nessas falas dos políticos, nessa composição dos ministérios? Bom dia, agora sim, Trindade. Pois é, Edgar, isso aí. Olha, Edgar, o presidente eleito Jair Bolsonaro já está aqui em Brasília, chegou na base de seus 5h30 da manhã lá do Rio de Janeiro, né? E, neste momento, está no Centro Banco do Brasil, que é o CCBB, onde funciona o governo de transição. Ele se reuniu com um novo ministro, confirmado hoje pelo Twitter, né? Que é o Wagner Rosário. Ele está confirmado, vai continuar. É o primeiro ministro que vai continuar do governo Michel Temer. O Wagner Rosário é o ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Olha, é um cargo importante porque cuida exatamente do controle interno do governo. Ele fiscaliza qualquer lugar onde exista o dinheiro público, e isso inclui os estados, municípios, né? E até ONGs, onde vai dinheiro público, está sujeito a esta investigação. O Wagner Rosário, ele se formou na AMAM, Academia Militar das Agulhas Negras, e depois ele passou no concurso da Controladoria, e é o primeiro ministro-chefe que é dos quadros da Controladoria. Sujeito novo, ex-militar, e tem ali toda uma pegada e a indicação mesmo do governo Jair Bolsonaro. Além disso, ele continua as visitas de cortesia aos presidentes dos tribunais superiores. Vai ao Tribunal de Contas da União, e depois à Procuradoria Geral da República. A ideia, Edgar, é trocar ali propostas sobre o combate à corrupção. Jair Bolsonaro quer transformar o combate à corrupção a um programa de Estado e não de governo. Ele pode, sim, confirmar novos nomes. Com esta agora do Wagner Rosário, já são dez ministros confirmados. Ele quer chegar ali a 17 ou 18 ministros no governo dele. Além disso, saiu hoje no Diário Oficial a nomeação do juiz Sérgio Moro, como chefe do Departamento de Justiça da Transição, e Moro já está reunindo ali os seus auxiliares. Já chamou o delegado Rosalvo Franca, que é um dos pilares ali da Lava Jato, e a indicação é de que ele vai levar muita gente da Lava Jato agora para combater a corrupção por atacado no Ministério da Justiça. Tá bom, Trindade, obrigado pelas suas informações, bom trabalho aí em Brasília, um grande abraço. Perfeito, bom dia. Vamos lá, nesse dia da Consciência Negra, 20 de outubro, que marca a morte de Zumbi dos Palmares em 1695, a gente recebe aqui no estúdio do Morning Show o vereador por São Paulo, Fernando Holliday, e a professora Adriana de Cássia Moreira, mestra em Literatura, Cultura e Política Afro-Brasileira, Africana e da Diáspora Negra. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos, prazer em recebê-los aqui no estúdio do Morning Show, legal ter vocês por aqui. Prazer é meu, Edgar. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos lá, para abrir essa conversa, nesse dia em que se celebra o Dia da Consciência Negra, queria saber de vocês, a princípio, a visão de cada um particular a respeito de Zumbi dos Palmares. Pode começar você, Adriana, por favor. Bom, a construção histórica, moderna, a respeito do Zumbi, é uma construção que se dá para e passo à ascensão de um debate que coloca a centralidade do combate ao racismo na construção da República Brasileira. Então, ele vem, é uma retomada histórica de uma figura que é bastante singular, por vezes controversa, mas que liderou, objetivamente, um espaço, um território em que as pessoas poderiam viver. Que a morte não era o signo que coordenava a vida, né? Que as pessoas poderiam estar, cultivar terra, em que se vivia possibilidades das decisões coletivas. E num momento em que vigorava o regime escravista no Brasil. E é importante a gente lembrar que o Quilombo dos Palmares tinham pessoas que eram negras e também tinham brancos. Era um lugar para o qual as pessoas que não conseguiam lidar com o pagamento de impostos, com as imposições, com o regime de violência perpretado pelo regime colonial, que fugiam, eram bem-vindas. Desde que participassem do debate coletivo e construíva-se coletivamente aquele espaço. É a tua visão, Fernando. É, bom, naturalmente eu discordo da Adriana, né? Porque, primeiro, como ela mesma disse, Zumbi dos Palmares é uma figura realmente muito controversa. É muito difícil nós dizermos quem exatamente foi, qual era o seu perfil, como atuava politicamente, como atuava dentro dos quilombos. Mas o pouco que se sabia, e isso era quase que um consenso até 1950 entre os historiadores no Brasil, era de que Zumbi era uma figura realmente autoritária, até mesmo por conta das tradições que trazia do seu próprio povo africano. Afinal de contas, o quilombo era uma espécie de monarquia. Tinha a mesma estratificação que as monarquias africanas, simbolicamente falando. E haviam diversos relatos, e até mesmo os fatos nos levavam a crer, que muitas vezes o quilombo dos Palmares acabava invadindo outras fazendas, mas não com o intuito de libertar escravos, mas sim com o intuito de roubar escravos. Isso é, de capturar escravos dessas fazendas para que eles fossem escravos também nos quilombos e que servissem a Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares também tomou o poder dentro do quilombo após matar o próprio tio Ganga Zumba envenenado após uma guerra por conta de um acordo que ele não quis aceitar com a coroa portuguesa. Então, não é correto dizer, na minha opinião, que Zumbi dos Palmares seja uma verdadeira representação daquilo que representou, daquilo que foi a liberdade dos negros, isso é, a abolição da escravidão. Em nenhum momento houve esse tipo de luta conjunta, muito pelo contrário, dentro do quilombo dos Palmares se reproduzia, muitas vezes, características repugnantes daquela sociedade escravista. Vamos lá, dentro dessa simbologia que a figura de Zumbi dos Palmares representa, vocês têm visões distintas colocadas aqui, com argumentos aqui e acolados. Não são dados que constam, como você mesmo colocou, Fernando, em livros, né? São relatos que vêm através da cultura falada, quer dizer, do que se sabe, dos descendentes. Mas a figura, vista como um símbolo para esse dia ser comemorado, na visão de você, ela, e você mesma, Adriana, quando coloca, faz a ressalva de uma figura controversa. Quando você fala controversa, você pensa nesses mesmos dados que o Fernando traz para a gente, e ainda assim, aí vem a pergunta, você acha que, ainda assim, dentro da simbologia, a figura de Zumbi deve ser colocada mesmo em prol do ativismo, pela igualdade entre as raças, pela economidade entre as culturas dentro da sociedade que a gente vive? Olha, primeiro é importante a gente dizer que existe uma fortuna historiográfica que vai lá e discute a partir dos autos policiais e que fizeram trabalhos já na Serra da Barriga e que se contrapõe a essa visão que o companheiro Fernando trouxe para a gente a respeito de Zumbi dos Palmares. O Joel Rufino, por exemplo, ele tem um livro que ele vai discutir a figura do zumbi. Toda liderança histórica, ela é uma pessoa, ela não é chapada, ela tem várias nuances e a gente precisa ter discernimento para construir, para saber analisar as pessoas. As pessoas não são boas ou más. Dentro de um contexto ainda, né? Exatamente. E dentro desse contexto e trazendo o fato de que o Quilombo dos Palmares, ele sustentou uma ideia de liberdade, as pessoas que iam para o Quilombo dos Palmares e que fugiam dos lugares e iam para este lugar, elas conseguiam ficar vivas, elas conseguiam ter uma condição de vida muito melhor do que tinham sobre o regime colonial. Então, essa figura é super importante, inclusive porque ele lidera por um longo período e eles conseguiram vencer, por exemplo, Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho, que foi um bandeirante que tinha a missão de ocupar o Quilombo dos Palmares, ele teve que fazer três incursões para conseguir destruir o Quilombo dos Palmares. E ele destrói do ponto de vista material, mas o ponto de vista da construção do imaginário social não destrói. Inclusive, existe uma poesia do Luiz Carlos Lima, do José Carlos Lima, muito importante na literatura negra brasileira, que ela fala assim, Por menos que conte a história, não te esqueça o meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Palmares daquele período certamente tinha contradições que a gente não dá conta hoje, mas enquanto possibilidade de reconstrução de uma república efetiva, em que a vida seja garantida, em que as pessoas vivem com liberdade e com dignidade, e que o povo negro, sobretudo, sobreviva e esteja bem neste lugar, ele continua sendo como um horizonte possível histórico e de impulsionamento tópico. Professora, pegando o gancho aí no que você falou, realmente é muito difícil a gente, com o prisma atual, olhar para trás e entender as contradições daquele tempo. O Leandro Narlok, que é autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, aliás, é uma leitura muito, muito bacana, eu recomendo aí para o ouvinte da Pan, ele fala justamente que o zumbi não era um homem do século XX, ele era um homem do século XVII. Isso explica um pouco do que o Fernando falou, inclusive a mentalidade escravagista que existia também na África. Eu peguei aqui alguns historiadores e alguns jornalistas que já abordaram o tema, sobre o que eles pensam sobre isso. Então, por exemplo, o professor e o filósofo Paulo Cruz, ele destaca bastante que o zumbi é uma figura construída. Já tem, já aí puxando um pouquinho para a simbologia do dia da consciência negra, tem uma crítica grande de que eles vaziam o 13 de maio e a abolição da escravatura. O Fernando trouxe um pouquinho disso. O professor Marco Antônio Vila, aqui da Pan, nesse sentido, fala que essa data é uma farsa, ele é mais literalista na história. E já o Eduardo Bueno, do Buenas Ideias, excelente canal do YouTube, ele reconhece que o zumbi é uma figura construída, mas ele vê muito valor simbólico. Ele cita, inclusive, o colega dele, o Gaúcho, o Décio Freitas, que é o responsável pela virada de narrativa a qual o vereador se referiu naquele livro Palmares, A Guerra dos Escravos. Então, esse livro é todo baseado em supostas cartas. Ele cria uma narrativa que é a narrativa oficial, que está em site e tal, que fala que ele cresceu num convento, que ele falava latim e que depois ele sentiu o chamamento do povo dele. Ele nunca apresentou essas cartas. Ele era um cara militante de esquerda. Ele era amigo do Jango, do Brizola e tal. Então, o que se coloca, na verdade, é o seguinte. Num país que tem Luiz Gama, que tem José do Patrocínio e, por que não, até a própria Princesa Isabel, será que a gente precisava criar um símbolo, ainda que fosse um símbolo de resistência ao sistema dominante, mas será que isso não está mais ligado a uma politização e aquele maniqueísmo, de novo, de luta de classe, de opressor e oprimido, do que propriamente de celebrar a abolição e das pessoas que ativamente trabalharam para isso, porque o final do século XVII precede até o iluminismo. Então, todas as ideias de abolição, de declaração de direitos humanos, elas vêm depois disso. Então, é óbvio que não era a mentalidade do zumbi. Se era um sistema de servidão, se era escravocata ou se era uma proto-república, como você colocou, aí já é outra discussão. Mas será que não era o caso da gente usar alguma outra figura e não desprestigiar o 13 de maio? Essa é a questão que eu coloco para a senhora, professora. Bom, acho que é interessante a gente pensar que é o seguinte, a gente faz uma narrativa sobre o mundo. E essa narrativa é construída a partir das possibilidades, das contradições e das maneiras como se constrói. Por exemplo, o Dia da Independência no Brasil. O quadro que a gente vê lá no Museu da Independência é um quadro de um cara... Vitor Meirelles, não é? Isso, acho que é isso. Mas é um quadro grandioso. Há fatos históricos que dizem que o Dom Pedro estava tendo um desarranjo intestinal. Ele estava montado num jegue, não num cavalo. É José Américo. É José Américo. Exatamente. Então, acho que a gente tem que pensar a partir desse referente, que todas as narrativas e os heróis que a história constrói, existem motivações e elas apresentam suas contradições. O fato é que o Brasil tem, desde a sua fundação, uma série de articulações escravas, rebeliões, pensadores. Por exemplo, você conhece a Maria Femina dos Reis? Não. Maria Femina dos Reis é a primeira mulher que publica um romance no Brasil. Ela publica o romance Úrsula anterior ao José de Alencar. E a gente desconhece. E a gente desconhece porque a história é uma narrativa. Alguém contou a história. E quando contou a história, esqueceu da Maria Femina dos Reis e trouxe o José de Alencar. E isso tem motivos, tem justificativas. Quando a gente retoma a ideia do Zumbi dos Palmares nos anos 90, é um equívoco a gente pensar que a gente está trazendo o dia 20 de novembro em contraposição ao dia 13. O dia do movimento negro, tanto o dia 13 e o dia 14, quanto o dia 20, são dias importantes de reconhecimento de que o Estado brasileiro promoveu um holocausto contra o povo negro. E que não foi exclusivamente o povo brasileiro. Os europeus promoveram o holocausto quando sequestraram os africanos e trouxeram eles para o continente americano e forçaram ao trabalho compulsório e converteram pessoas em mercadorias, em bem-semoventes. Sim, vamos antes de ouvir o Fernando Roide, a respeito da colocação do Caio, aí só uma correção, nem Vitor Nelez, nem José Américo, mas sim Pedro Américo. Pedro Américo. O pintor aqui do quadro da independência. Pedro Américo. O qual você se referiu. Isso. Vamos ouvir o Fernando. Vai lá, Fernando. Bom, eu discordo completamente da visão da professora, primeiro porque, como eu disse no princípio, o quilombo dos palmares nada mais era do que uma reprodução das monarquias que se via em grande parte dos países africanos. E até mesmo os zumbis dos palmares e o próprio Ganga Zumba, o seu tio, vinham reproduzindo esse sistema dentro do quilombo e, portanto, era natural que tivessem escravos. Não cabe nem mesmo nós fazermos aqui uma crítica que seria anacrônica às zumbis dos palmares. Mas o fato é que ele estava numa realidade muito distante, onde pouco se falava, na verdade, até mesmo em abolição da escravatura. Era algo ainda muito distante. Poderia acontecer alguns séculos mais tarde. E a própria concepção de união dos negros sempre foi algo muito complicado aqui no Brasil. Florestan Fernandes tem um artigo interessante. Florestan Fernandes é um sociólogo de esquerda. Florestan, ele escreveu um livro chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classe, onde ele analisa o período pós-escravidão. E uma das características que ele acentua, e outros sociólogos também vão acentuar, é de que no Brasil, diferente do que se houve nos Estados Unidos, praticamente não se teve um movimento negro pós-escravidão ou durante a escravidão que fosse de fato unido e que criasse essa identidade para procurar a abolição ou para procurar os seus direitos após o fim da escravidão. Isso em 1600 e tanto, muito menos ainda. Então o Zumbi dos Palmares acaba sendo uma criação completamente artificial, falsa, criada a partir da década de 50 no Brasil, numa tentativa de enxergar nele, no quilombo dos Palmares, uma sociedade marxista que na prática nunca existiu, mas que ali no quilombo alguns enxergavam como a sociedade dos sonhos. Eu acho que o dia da consciência negra, acho que o nome é até mesmo equivocado porque também reforça a segregação, mas este dia, se fosse para homenagearmos alguma dessas figuras, acho que Luiz Gama seria realmente uma grande representação disso. Luiz Gama, para quem não sabe, nasceu um negro liberto, porque a sua mãe era liberta, seu pai era português, foi vendido aos 10 anos de idade, começou a aprender a ler e a escrever ali por volta dos seus 17 anos, fugiu da fazenda, conseguiu garantir a sua liberdade na justiça e tudo isso de forma completamente autodidata. Começou o curso de direito no Largo de São Francisco, não conseguiu continuar por conta da sociedade escravista paulistana na época, saiu do curso de direito, estudou direito por conta própria, se tornou um rábula, um advogado ali que teve seus conhecimentos por conta própria, a partir disso começou a advogar em favor de diversos outros escravos pelo Brasil, libertando mais de 500 e a sua história é praticamente esquecida, não é lembrada como uma data que em alguns municípios, em alguns estados é até mesmo feriado, enquanto que Zumbi dos Palmares, que na verdade é um mito inventado há poucas décadas, é homenageado dessa forma. Então acho que nós temos figuras negras no Brasil que podem representar de fato essa luta pela abolição e podem nos lembrar do horror que foi a escravidão, mas criar um mito de tendências ideológicas claramente à esquerda, como fizeram com Zumbi dos Palmares, num passo de uma falsidade. Deixa só para a gente girar o assunto, tem uma entrevista do ator Morgan Freeman, já de tempos atrás, que acabou viralizando, foi muito vista, é muito vista até hoje, esse vídeo aparece, vira e mexe, ele é citado em debates como esse que a gente está promovendo aqui, nesse dia da consciência negra. Eu vou rodar um trechinho antes da gente seguir aqui na nossa conversa, para os ouvintes se recordarem de que vídeo eu estou me referindo. Solta aí, por favor, Murilo. Bom, está aí, ele está dando uma entrevista para um jornalista judeu que lhe pergunta sobre o dia, o mês da história negra, e ele fala, não, eu recuso, eu não quero isso, você como judeu quer um dia da consciência judia, enfim. E ele fala, não, eu não quero, mas como é que a gente vai parar o racismo? O repórter pergunta, ele diz, parando de falar dele, vou parar de chamar você de um homem branco, você me para de chamar de um homem negro e vamos partir daí. Agora a pergunta que eu mando para vocês aí, a partir dessa fala do ator e o que o dia da consciência negra representa para vocês, o que vocês pensam sobre isso, sobre o que ele fala e a posição dele? Parece claro aqui pelo discurso de vocês, mas eu gostaria de ouvir especificamente sobre esse ponto que o Morgan Freeman traz nessa questão desse dia, dedicado à consciência, à história dos negros, no caso dele, nos Estados Unidos. Eu acho que é evidente que no horizonte, no horizonte possível, porque o mundo não é, o mundo é o que a gente pode fazer dele. Eu gostaria que as pessoas me olhassem na rua como uma mulher, mas lamentavelmente, quando elas me olham, elas olham para mim, olham para uma história do Brasil, de modo que normalmente elas acham que eu não estudei na USP, normalmente elas acham que eu não posso comprar a roupa que eu posso comprar e entrei para comprar, normalmente acham que eu dava aula particular, que eu não estava indo lá dar aula particular, que eu estava indo lá fazer uma diária, mesmo paramentada como professora. Isso acontecia. De fato, no horizonte, do mundo ideal, nós gostaríamos que isso não acontecesse. Agora, se a gente for pensar, há desvergências concretas e objetivas no pós-segunda guerra mundial relacionados ao povo judaico, do pós-abolição relacionado ao povo negro. Ao povo judaico, com a devida legitimidade, foi conferido uma série de esforços dos poderes públicos, de modo a conferir a esse povo dignidade. Isto é, a eles foi concedido uma série de benefícios e ações afirmativas. E, não há dúvida, a todo momento, o povo judaico reafirma e retoma um passado histórico com a devida razão para justificar o direito deles de existirem e de serem considerados como gente. Ao povo negro, o povo mesmo não aconteceu. O que você está dizendo, Adriana. Exatamente. Na tua opinião, Fernando, rapidamente, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouquinho, mas ainda tem tempo para o teu comentário. Tá, Jói. É, eu concordo em partes com Morgan Freeman, né? Eu acho que, especialmente no Brasil, nós ainda temos, sim, a presença do racismo, temos a presença de um racismo velado. Então, acho que precisa ser lembrado. Mesmo os judeus, eles acabam lembrando, né? O Estado de Israel, por exemplo, tem um momento específico que o sino toca, né? A cidade, o país para, justamente para lembrar o horror que foi o Holocausto. E acho que a gente não pode esquecer o nosso passado. O Brasil passou pelo período da escravidão e nós temos que lembrar para, né, também não voltarmos a cometer esse erro de outras formas possíveis. Acho que o grande problema é quando nós começamos a utilizar isso de forma que nós voltamos a segregar e não justamente lutar contra esse preconceito. O dia da consciência negra hoje é utilizado por uma agenda política que só procura separar e segregar cada vez mais brancos e negros. É mais uma tentativa de dizer o seguinte, olha, nós sofremos muito naquele passado, vocês são muito beneficiados, então agora chegou a nossa vez de ter o privilégio. Não, o discurso deveria ser o contrário. Vamos nos tratar como iguais. Inclusive, Martin Luther King diz isso no seu famoso discurso, I Have a Dream, que ele sonhava com o dia em que crianças brancas e negras se entrariam juntas para desfrutarem do banquete da fraternidade. Isso não vem acontecendo. O movimento negro, pelo contrário, continua disseminando o ódio, continua disseminando a divisão e isso acaba prejudicando muito, acredito que, a integração e a igualdade aqui no Brasil. Tá certo. Olha, a gente vai para o intervalo agora rapidamente. A gente já retoma aqui a conversa nesse dia da consciência negra. A gente está com a professora Adriana de Cássia Moreira aqui, com o vereador Fernando Holliday debatendo o assunto pelo qual esse dia, na verdade, foi criado para a gente refletir e falar a respeito. Talvez ainda no futuro, Fernando, tenhamos aí algum sinal geral em rede nacional para lembrarmos, como você citou aí, a sirene que toca em Israel para a lembrança do Holocausto. Mas a gente volta a falar daqui a pouquinho sobre isso. Agora, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Você já se imaginou daqui a alguns anos, quando estiver mais velho, está cuidando dos músculos? E a saúde, como anda? A dona Elisabeth Garotti só se preocupou em fazer exercícios quando uma inflamação no pé gerou fortes dores, lá pelos 50 anos. Na época, o médico recomendou exercício físico. Acho que em duas sessões parou, mas eu não parei, porque eu fiquei com medo de que ele voltasse. Aos 76 anos, ela não perde o horário da academia. E não está sozinha. Muitos idosos procuram locais especializados para melhorar o condicionamento físico e garantir uma vida longeva com qualidade. Com 78 anos, o Juarez Bras quer melhorar a mobilidade e faz musculação. A orientação é fortalecer o corpo para não ter problemas com as atividades mais simples, como levantar da cama ou subir uma escada. É o reforçar a musculatura, que isso dá condição, mobilidade, né? Para você ir sob a escada, pegar a condução, isso é tudo. A coordenadora técnica do Instituto Biodelta, Sandra Nunes de Jesus, explica que a perda de massa é um dos fatores que mais impactam o envelhecimento. Mas e aí? O que fazer para evitar os problemas de saúde na terceira idade? É importante a gente falar que depois dos 50 anos, o impacto na perda muscular vai se agravando ao longo dos anos. Isso acontece com qualquer pessoa. A gente percebe muito pouco, porque a perda é muito pequena nesse primeiro início. Mas se a pessoa buscar se prevenir, se ela buscar fazer um tratamento, se ela buscar procurar fazer um exercício de fortalecimento muscular, com certeza ela vai ter um envelhecimento muito mais saudável. A educadora física também lembra que o exercício não reverte o quadro das principais doenças que acometem os mais velhos, mas contribui para evitar a evolução e proporcionar uma vida mais tranquila. Você poderá acompanhar o Fórum da Longevidade, que vai acontecer em São Paulo no dia 21 de novembro, em uma transmissão ao vivo pelo site vivalongevidade.com.br. Estamos de volta com o Morning Show no dia da Consciência Negra. Hoje recebendo aqui nos estúdios a professora Adriana de Cássia Moreira e também o vereador por São Paulo, Fernando Holliday. Ficou a sugestão da Adriana, fora do ar aqui, com relação à sirene, Adriana. É, se o Holliday é vereador, você pode propor lá na Câmara, vamos organizar a base, vamos ter uma sirene em homenagem ao povo negro do Brasil. Você acha que passa, Fernando? Você acha que passa? Vamos organizar, a gente está na luta, a gente tem os cursinhos, tem o povo organizado. Só rapidamente, são quantos vereadores na Câmara? São 55. Quantos negros? Agora você me pegou, quatro ou cinco? Olha aí, isso é significativo, hein? Bom, vamos lá, a gente mostrou aqui rapidamente, a gente vai dinamizar, são vários assuntos. Só para fechar o assunto Morgan Freeman, ele tem o chamado lugar de fala. Ele é um negro, né? Mas será que por ser milionário, ator de Hollywood, ele perde de alguma maneira, em alguma medida, essa legitimidade de poder falar o que falou, por exemplo? Olha, eu acho que a gente tem o Morgan Freeman, mas a gente também tem outros atores. Spike Lee. O Spike Lee, que é diretor, mas existe um ator da mesma geração dele, que ocupa um espaço bem importante em Hollywood, que é o que fez Maquina Mortícia, Danny Glover. Danny Glover. O Danny Glover, quando perguntado a respeito desse assunto, ele discorda veementemente, categoricamente, do que foi colocado pelo Morgan Freeman. O Morgan Freeman é uma pessoa, e como tal, ele é um sujeito, faz escolhas e tem uma leitura de mundo. Agora, me parece que o Danny Glover, ele faz uma leitura apoiado no que os movimentos organizados pelos direitos civis pensam sobre o mundo. Fernando. É, eu, na verdade, eu não defendo a história do lugar de fala, né? Eu acho que você não precisa necessariamente estar dentro daquele grupo para poder opinar sobre aquele assunto. A partir do momento que você pertence a uma sociedade que você vive em conjunto com outras pessoas, você tem o seu ponto de vista e você tem a oportunidade de colocar esse seu ponto de vista. Então, acho que tanto a opinião do Morgan Freeman quanto a opinião de qualquer outro ativista negro ou intelectual nesse sentido é válida. Sendo ele negro ou branco ou pardo, acho que segregar a discussão também não é um bom caminho. O Vini está quase me batendo aqui, Vini. Eu vou passar a bola para você, mas acho oportuno perguntar para você, Adriana, em cima do que falou o Fernando aqui, se essa questão do lugar de fala, por exemplo, você vê muitos brancos atuando e lutando pelo direito dos negros, por exemplo? Olha, eu acho que o debate sobre o lugar de fala foi para um lugar muito ruim na arena pública brasileira. Quando a Djamila, ela mais organicamente traz para o debate público a ideia de lugar de fala, ela vem e fala, olha, pertencemos a grupos, temos gêneros, existem relações de poder que estão colocadas e isto também é revelado no seu discurso. Isso não significa que a pessoa não pode falar, significa que a produção do seu discurso também é demarcada por isso. No espaço público, o ideal é que as pessoas possam falar e possam debater. E mais do que isso, estejam organizadas politicamente e estejam falando em nome dos grupos aos quais pertencem. Me parece que o Danny Glover tem uma fala mais interessante, por quê? Porque ele está articulado com os movimentos dos direitos civis. Então ele não fala só porque ele é um homem branco, um homem, desculpa, um homem negro. Ele fala porque ele é um ator negro que está associado ao universo dos movimentos sociais. E o movimento social pensa dessa maneira. Já o Morgan Freeman, ele é uma pessoa que o lugar dele é preservado, mas a gente vai descrevê-lo. Ele é uma pessoa que fala por ela. Ela não fala em nome da coletividade. Correto. Vini Moura, você, meu querido. Eu queria falar sobre um caso recente até, para a gente tentar também elucidar um pouquinho como está a situação de hoje, principalmente aqui no Brasil. Não sei se vocês acamparam, mas eu vou dar uma resumida aqui. Tem um youtuber que chama o Spartacus Santiago, que causou uma polêmica aí nos últimos dias. É um youtuber negro, militante, que fala muito sobre a causa, sobre cotas, enfim. E ele promoveu uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para consertar o computador dele. Só que na vaquinha e nos stories que ele fez no Instagram, ele justificou dizendo que estava pedindo esse valor para não ficar atrás dos brancos. E aí isso acabou dando toda uma polêmica, toda uma confusão, apesar da causa legítima. Falou que ele estava tentando ali fazer de um vitimismo para arrecadar esse dinheiro. O quão atrasado estão os negros com relação aos brancos no Brasil? Isso é uma pergunta importante, porque quando a gente fala isso, a gente está falando o quão atrasada está para um projeto civilizatório à sociedade brasileira. Qualquer avanço social no Brasil, democrático, precisa necessariamente atingir ao povo negro. Se você não atinge o povo negro, que é a maior parte da população, você não tem um avanço democrático concreto. Isso é um dado. Desse ponto de vista, quando a gente observa a demanda por democratização da universidade pública, que foi uma demanda construída e liderada pelo movimento negro nos anos 90, ela traz a questão da necessidade de ampliação de universidades e que você precisa pensar maneiras das pessoas acessarem. Então, é construído no governo Lula e Dilma uma quantidade importante de vagas na universidade e dentro dessas vagas políticas de flexibilização do acesso para negros, para a primeira categoria, pessoas oriundas da escola pública, e nessa você faz os recortes de negros, população indígena, enfim, para acessar a universidade. Só que, mesmo assim, no Brasil você ainda tem uma quantidade de brancos infinitamente maior do que de negros na universidade. Então, veja, a política de cotas, ela não, ela melhorou um pouco a vida do povo negro, mas ela melhorou a vida do povo brasileiro. Professora, a senhora... Porque mais brancos acessarão a universidade também. Ah, mas já pegando o gancho no assunto de cotas, eu conheço a visão do vereador sobre isso. Eu queria perguntar para a senhora. A gente está falando aí da política de cotas, né? A Dilma Rousseff, em 2010, ela criou uma legislação que depois foi, vamos dizer assim, importada aqui para São Paulo, para o município de São Paulo, pelo Fernando Haddad em 2013, se não me engano, que estabelece que 20% dos funcionários públicos, dos cargos públicos, sejam ocupados por afrodescendentes. Além disso, foi instituído na Secretaria de Igualdade Racial, uma espécie de, na falta de uma expressão melhor, uma espécie de tribunal racial para fazer a verificação dessa autodeterminação das pessoas que pleitem o cargo. Nesse caso, a gente está falando de um regime de cotas após a obtenção do diploma, num concurso público. Será que isso não é exagero e além de injusto? Olha, quando a gente está falando do racismo, aí a gente pode trazer os dados do IPEA, tem uma fortuna aí, uma fortuna crítica que traz esses debates. O professor Antônio Sérgio, Guimarães, o professor de São Carlos, Walter Silveira, fazem muito esse debate. Quando a gente vai pensar no racismo, o racismo é uma força que estrutura a sociedade, certo? Então, você tem que pensar vários mecanismos institucionais para a desconstrução desse modelo. Mesmo num concurso público, quando você vai ver, por exemplo, os procuradores da cidade de São Paulo, você fala, ah, todo mundo terminou já a faculdade, está disputando igualdade. É, estaria disputando igualdade, mas tem momentos que você passa por uma banca examinadora. E os negros não passavam por essa banca examinadora, eles sempre ficavam nessa banca examinadora. A gente está vivendo agora no Brasil uma situação muito delicada com o Matheus Gato de Jesus, que ele é um professor, doutor pela USP, acabou de voltar e está fazendo um pós-doc em Harvard, nesse momento está no Brasil, que passou por uma situação terrível de racismo numa banca de concurso para uma universidade pública no Rio de Janeiro. Ele era o único cotista que chegou ao final do processo, o único. O currículo dele é fantástico, é bárbaro. Quando chega no final, o que fazem? Desclassificam ele. Dão uma nota muito abaixo de todas as notas que ele tinha tirado. Além disso, pegam a vaga que era do cotista e colocam por uma professora branca. Aí a gente fala, como assim? O que aconteceu? Tinha um regime para ser organizado, os candidatos estavam lá. E aí a gente vê discrampância na atribuição de notas. Veja... Não é uma grande injustiça com quem não entra? Porque, imagina o seguinte... É porque a justiça é para fazer para quem entra. Não, sim, mas para uma pessoa entrar, outra pessoa teve que sair, né? Então, historicamente, eu acho que é injusto. Eu concordo com você que é muito injusto. Mas eu acho que é muito injusto, mais injusto ainda, a gente tem uma massa de juventude negra que, historicamente, é violentada pelo Estado, que não tem a possibilidade de permanecer vivo. Eu acho isso muito injusto. E aí, os poucos que conseguem sobreviver e acessar os espaços, eles precisam, necessariamente, de políticas de ações afirmativas para acessar. Porque não é só você acessar o nível superior. Você tem que acessar o nível superior e você tem que acessar outros espaços da sociedade no qual o povo negro precisa se fazer representado e não o é. E, nesse caminho, existem vários mecanismos do racismo que impedem a nossa Estado. Mas o Fernando, me parece, pelo discurso dele, não se vê representado por esse ativismo, né? Mais uma vez, por que razão você não se vê representado pelo ativismo, pela militância negra em atividade no Brasil, Fernando? É, na verdade, eu iria mais além, né? Eu acho que o movimento negro no Brasil, ele é um conto de fadas, né? Porque a grande parte dos negros não são ativistas. Os 51% da população dos negros, segundo o próprio IBGE, são pessoas que trabalham, que estudam, que seguem a sua própria vida e não fazem parte do ativismo negro. Então, eu me vejo, digamos, nessa maior parte da parcela da população. Agora, quanto a essa vitimização eterna do negro, eu acho que é um negócio interessante, porque, muitas vezes, tenta-se importar a história do negro americano para o Brasil, quando, na verdade, foram histórias muito diferentes. Nos Estados Unidos, você teve ali, principalmente nos Estados do Sul, uma segregação muito forte, evidente e clara do Estado, né? separando até mesmo banheiros, parques, lugares de frequentação do público negro e do público branco. No Brasil, a gente teve isso de forma mais velada, é verdade, mas nós tivemos uma miscigenação que os Estados Unidos não teve. Aqui no Brasil, você tem grandes figuras negras que, já no século XIX, eram frutos dessa miscigenação. O próprio Machado de Assis, o Luiz Gama, que eu citei há pouco tempo, Teodoro Sampaio também, que foi um grande negro da história do nosso país, eram filhos de brancos ou de imigrantes, enfim, com negros, com ex-escravos ou escravos libertos. E isso fez com que o nosso país fosse miscigenando aos poucos. E após a escravidão, o grande motor de ascensão dos negros foi justamente os poucos momentos que o Brasil teve de livre mercado, isso é, de competição de fato. Ou seja, o capitalismo foi o grande promotor disso, porque permitiu a mobilidade social e deixou para trás, de certa forma, pelo menos aos poucos, aquela sociedade arcaica que nós tínhamos que realmente impedia o negro de ascender. E se nós fôssemos uma sociedade ainda mais livre do ponto de vista econômico, com certeza muito mais negros teriam alcançado essa ascensão social que a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, o sistema de cotas na tentativa de corrigir esse erro que aconteceu lá atrás, acho que é um equívoco muito grande. Primeiro porque já se passou muito tempo. Ao longo desse tempo, se havia uma dívida histórica, na minha opinião, ela foi diluída por essa miscigenação e ela foi diluída por essa possibilidade de mobilidade social por conta do capitalismo. É curioso o que você fala, porque nos próprios Estados Unidos existe também o ativismo e a militância dentro da reivindicação pela igualdade. Ok, eu compreendi. Você tem um ponto e você justifica esse teu ponto. Mas qual seria o caminho, então, para que essa diferença fosse diminuída e que a sociedade fosse mais igualitária? O que você pensa que deve ser feito? Sim. Thomas Sowell tem um livro muito interessante, né, chamado Ações Afirmativas pelo Mundo, onde ele analisa as próprias ações afirmativas no seu país, os Estados Unidos, e analisa também em alguns outros países pelo mundo, Nigéria, Índia, enfim. E ele chega à conclusão que sempre que se tem uma ação afirmativa que leva a características biológicas, no nosso caso aqui seriam os negros, você acaba gerando, a longo prazo, maior conflito racial, uma maior tensão racial entre os povos, por conta desse sentimento, muitas vezes, de injustiça. Acho que hoje no Brasil, o que nós temos é, de fato, um problema social. E poderia ser muito bem resolvido, talvez, com um sistema de cotas sociais. Ou seja, você beneficia aqueles que dependem da educação pública, que é realmente uma desgraça, principalmente no ensino básico, e, a partir disso, essas pessoas vão conseguindo entrar no ensino superior. Mas não separar pela cor da pele, porque isso pode causar distorções tenebrosas. Por exemplo, o Instituto Federal do Pará chegou ao absurdo de, no seu edital das cotas sociais, lançar uma lista com as características biológicas que uma pessoa deveria ter para ingressar no sistema de cotas sociais. Quer dizer, a média do tamanho do crânio, a espessura dos lábios, a textura do cabelo. Isso é um completo absurdo. A Prefeitura de São Paulo tem também um desses tribunais aqui para avaliar aqueles que entram nos concursos públicos por meio de cotas sociais. Quer dizer, isso é, na verdade, a reinclusão ou a volta do apartheid, a volta daquilo que foi o período Jim Crow nos Estados Unidos. Então, acho que, cada vez mais, nós estamos partindo para o caminho da segregação e, mais do que isso, para o caminho do racismo institucionalizado. Acho que, se nós resolvermos a questão social, naturalmente e, por consequência, os negros estarão incluídos. E no campo das artes, recentemente também teve uma história com a TV Globo de que o Ministério Público acionou a emissora porque tinha poucos negros em uma novela que estava sendo ambientada em Salvador. O que você acha sobre isso? Eu acho que isso é um completo absurdo. Essa tentativa do Estado de intervir cada vez mais dentro da iniciativa privada pode acabar, na verdade, perpetuando esse ódio e essa divisão. De qualquer forma, essa intervenção constante do Estado na tentativa de corrigir esses erros ou na tentativa de corrigir aquilo que ele considera racismo pode, na verdade, acabar propagando cada vez mais esse racismo e essa divisão. Quer complementar, Adriana? Rapidamente. Eu acho que é o seguinte. A gente viveu um tempo em que não se podia falar de racismo. A construção da Nova República trouxe a possibilidade da gente apontar as injustiças sociais e, talvez, tê-la como horizonte de resolução dos nossos problemas. A gente viveu um momento agora que foi possível falar de racismo. Antes a gente tinha uma dor e não falava. Agora a gente pode falar. E acho que é isso. Se a gente não falar, não significa que a dor vai passar. Ok. Como é que está a nossa hashtag aí, Vini? Negros no Brasil. Muita gente participando. Entre os assuntos mais comentados do Twitter, viu, Adriana? Beleza. Então, no final do programa, nós vamos dar um prêmio aqui para um dos nossos ouvintes. Como o Matheus Valestra, que comentou discussão de alto nível no Morning Show sobre hashtag negros no Brasil. Parabéns. O Rod diz que o Zubi dos Palmares foi o grande líder para o povo negro, escravizado da época. Se seu quilombo tinha uma estrutura monárquica é porque era um homem de seu tempo que sabia que resistência frente à violência não podia ser passiva. Essa é a opinião, então, do Rod com a hashtag negros no Brasil. O Gabriel Timão diz o seguinte. Dia da consciência negra com mais respeito e sem discriminação aos negros que fizeram e fazem a parte da história do nosso Brasil. Hashtag negros no Brasil. O Laco, ele dá um exemplo do que é ser hashtag negros no Brasil. Ele diz, eu vivi isso na pele em uma grande instituição financeira fui diferenciado na agência. Esse fato aconteceu em 2009. Na época, o atendente não me atendeu, mas atendeu uma pessoa branca para descontar o mesmo cheque. E a Maju Santana comenta na hashtag negros no Brasil que só quem passa por qualquer tipo de discriminação sabe o que isso causa neles mesmo. E dizer que isso não existe no Brasil chega a ser uma tentativa de insulto a alguma das participações dos nossos ouvintes. Está aí, o ouvinte da Jovem Pão, o espectador participando com a nossa hashtag negros no Brasil. Eu queria, o nosso tempo infelizmente acabou, eu queria agradecer muito a presença aqui da professora Adriana de Cássia Moreira. Ela que é mestra em literatura, cultura e política afro-brasileira, africana e da diáspora negra. E ao vereador por São Paulo, Fernando Holliday. Muito obrigado pela presença de vocês aqui pela nossa conversa durante essa manhã. Olha, eu agradeço fortemente a possibilidade de estar aqui, de fazer esse debate e dizer que a gente tem que debater isso todos os dias porque isso compõe o debate democrático da sociedade brasileira. Olha a sirene lá, hein. Pode deixar. Vamos cobrar. Muito obrigado, pessoal do Morning Show. Agora 11 horas, 28 minutos, horário de Brasília. Bom, bacana, acho que foi bela a conversa, hein, pessoal. E tá continuando, fora do ar o programa. E tá continuando. Vini, vamos lá, rapidamente, quem leva aí com a nossa hashtag que foi para os TTs, hein, negros no Brasil, no dia da consciência negra, o assunto sendo debatido aqui, refletido no Morning Show. Exatamente. Ana Muniz, Edgar. Ana Muniz. Já entrei em contato com ela, só mandar um e-mail aqui para a gente, que a gente vai entrar em contato com você. Maravilha. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã na programação da Pan. Partido das 10 da manhã. É isso aí. Cuidem-se, hein. Tchau. Tchau.